Fala agora sobre esporte, porque o enxadrista Arthur Neres, ele esteve em um torneio nacional em Natal, onde ele conquistou o terceiro lugar na modalidade de xadrez rápido. O repórter Isael Espíndola tem mais informações. Pois é, Ana Cristina, para se ter uma ideia, o FENAG é a maior competição nacional de xadrez do Brasil. Inclusive, os melhores conseguem classificação para o Pan-Americano e também para o Mundial. E é claro que o Arthur Neres, aqui de Três Lagos, esteve nos representando, inclusive, bons resultados. É com ele que eu vou conversar agora. Arthur, você foi terceiro colocado no rápido e quinto no blitz. Explica para a gente rapidamente o que é essas modalidades. O blitz, ele é o xadrez mais rápido. Três minutos para cada um, dois segundos de acréscimo. Cada lança ganha dois segundos. O rápido, ele já é mais mediano. Dez minutos para cada um, cinco segundos de acréscimo por lance. É mais ou menos meia hora por partida. O clássico, ele já é o xadrez demorado. Uma hora para cada um, trinta segundos por lance, três horas por partida é a média. E esse clássico que garante a sua vaga na participação do Pan-Americano e no Mundial. O que você acha que faltou dessa competição? No clássico, faltou só, acho que, técnica em finais, essas coisas, ser mais apurado, assim, ter mais refinamento. Na quinta partida, eu estava na mesa quatro, três em quatro, perdi a segunda. E se eu ganhasse aquela quinta partida, eu ia estar na mesa dois, disputando o top três, disputando o segundo e o terceiro. Eu estava com a partida melhor, só que a quinta eu empatei. Então, eu não estou mais disputando o terceiro, o segundo, eu fui para a mesa três, mas disputando o top cinco. Agora, como é que fica a sua vida a partir de agora? Você voltou de Natal, mas já está de olho, já em uma outra competição. Sim, agora isso estimula, né? Vou querer treinar mais, para ano que vem tentar, né? Ficar em primeiro, classificar a vaga. Eu vou ir para o Brasileiro, lá em São Paulo, que vale título de mestre. Então, é um título de xadrez para quem joga bem, seria assim. Quando é que acontece esse campeonato lá em São Paulo? Ele começa dia 29, ou se não me engano, vai até dia 2 de junho. Muito bem. Está aí, então, a Ana Cristina, o Arthur Neres, de 15 anos, já representou o Mato Grosso do Sul nacionalmente em várias competições. Já, inclusive, participou também do Pan-Americano e agora vai em busca de ser mestre. Volta aos estúdios. Vamos lá.